A gente tá na Egeo 070, tá saída pra Inhumas, muita gente passa por aqui, a gente sabe, pra ir pro Rio Araguaia, pra Goiás Velho também, pra curtir o final de semana, o feriado como é o caso de agora. E é justamente por conta disso, né, que toda a polícia começa a se mobilizar, porque a previsão é de que o fluxo aumente por aqui ao longo do dia, tá? E é por isso que eu tô aqui com o Tenente Mendes, que ele vai explicar pra gente o que que tá sendo feito, principalmente nas últimas 24 horas, pra polícia já ficar atenta a esse aumento de fluxo, né, Tenente Mendes? Bom dia pro senhor. Bom dia, tudo bem? A Polícia Militar lançou na terça-feira, dia 15 e hoje, a Operação Proclamação da República, né, que visa segurança do cidadão nas nossas malhas viárias goianas, né? Um aumento significativo do nosso efetivo, durante todo o período, né? E, em certo ponto, as rodovias se encontram calmas nesse momento e provavelmente com o aumento do fluxo dos veículos lá no período da tarde, no retorno do feriado. Agora a gente sabe que muita gente folgou na segunda-feira, o feriado é só hoje, mas muita gente conseguiu emendar. Teve esse aumento de fluxo também no decorrer aí do final de semana e do feriado? Vocês também trabalharam com o efetivo maior? Como que foi? A nossa operação começa desde o pré-feriado, começou já no sábado, né? Com o aumento da saída do efetivo, com o aumento do nosso efetivo nesses dias, sábado, domingo, segundo e agora terça-feira, visando a segurança do cidadão. E o aumento do fluxo de veículos foi mais na saída, hoje, pelo fato de ser feriado, né? O retorno é que vai ter um fluxo maior no período da tarde. E a gente pede o cidadão pra... Atento, né? Pra ficar atento, tomar cuidado, né? Na volta do feriado, principalmente questão de bebida alcoólica, né? Evitar o uso de bebida alcoólica, descansar, se a viagem for muito longa, descansar a cada... a duas horas, descansar 30 minutos, depois do almoço, descansar antes de retornar pra capital. A gente pede essas coisas, né? Pro condutor. Evitar, é... 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 Evitar trechos perigosos ao longo da via. Agora, tenente, o senhor consegue já fazer um balanço pra gente? O que a gente teve de acidentes nesses últimos dias também? De sábado pra cá, nós tivemos 13 acidentes. Nenhum com vítima fatal. Foram 12 acidentes com vítimas com lesões, um acidente sem vítima, um atropelamento de animal e um flagrante de embriaguez no sábado mesmo, registrado pela GO 070 na central de Fragante, Goiânia. Agora o senhor citou, né? Atropelamento de animal. É importante que o motorista também fique atento à pista. O que a gente tem de animal ali que tá sempre circulando pela pista? O motorista também tem que ficar atento e dirigir não só pra si mesmo, mas pro outro, né? Com certeza, né? Ficar atento a essas medidas de segurança, evitar ultrapassar os locais perigosos, né? Dar via. Isso tudo faz com que o trânsito flui da melhor forma possível. E a polícia militar está 24 horas atenta a toda essa movimentação, já com a operação deflagrada no dia de hoje e desde o pré-feriado que foi no sábado, né? A Nayara no estúdio tem uma pergunta pro senhor. Oi, Nayara. Michelle, a fiscalização vai ser igual em todos os trechos das rodovias ou, por exemplo, na GO 020, que é o trecho que liga Goiânia a Caldas Novas, né? Já que Caldas Novas tá tendo um grande festival, a PRE vai intensificar a fiscalização ali? O excesso de velocidade é o que preocupa os policiais? A fiscalização vai ser igual em todos os trechos, a gente tem a GO 020, né? Onde tá tendo um festival neste final de semana em Caldas Novas. A fiscalização vai ser incentivada também e o excesso de velocidade também é uma dor de cabeça provocada. Com certeza, excesso de velocidade, né? E a gente pede pro condutor ter paciência no trânsito, principalmente no retorno. A fiscalização, igual eu já te falei, né? Com a abertura da operação, temos mais policiais trabalhando, mais viaturas, fiscalizando toda a malha viária goiana. Principalmente ali na GO 020? GO 020, GO 070, né? Que é região turística. E todas essas malhas que têm um fluxo maior. Nayara, a gente segue acompanhando, então, como você mesmo disse no começo, a gente já percebe que o fluxo começa a ficar um pouco mais intenso, mas a parte da tarde é que o bicho vai pegar, como diz o ditado, porque muita gente vai estar retornando pra casa, retornando pra Goiânia. E aí fica essa dica que o próprio tenente falou, né? O motorista, ele precisa estar atento, não só no que ele tá fazendo, mas também no que o outro tá fazendo, é dirigir pra si e pro outro, pra todo mundo voltar pra casa tranquilamente.